BATALHA RESPONDE Por que BATALHA RESPONDE? Pra quem não sabe meu nome é BATALHA, viu? Eu chamo Lucas BATALHA BATALHA RESPONDE porque um rapaz Chamado Ademar Fernandes Foi num vídeo meu Chamado Todos os acordes maiores e menores No acordeon Ele viu que eu tava falando um pouquinho Lá sobre a inversão de acordes E ele me fez uma pergunta lá Por que que eu uso a digitação tal Num acorde sem inversão Por exemplo, aqui o de Dó maior E quando eu vou fazer a primeira inversão Do acorde, por exemplo, aqui do Dó maior mesmo Por que que eu mudo a digitação? Vou responder nesse vídeo Vou tentar responder nesse vídeo Se não ficar bom, você pergunta aqui nos comentários E antes de mais nada Obrigado a todos que estão se inscrevendo nesse canal Obrigado a quem tá fortalecendo A todos os elogios que me fizeram aí nos comentários Eu tô ficando feliz demais com isso, viu? E o meu objetivo mesmo é tentar Ajudar o maior número de pessoas possível Principalmente quem tá começando aí, viu? E se você estiver curtindo Já deixa um like aí Que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Compartilhe isso com quem estiver precisando também Então antes de responder a pergunta Eu tenho que explicar rapidinho aqui pelo menos Pra quem não sabe O que que é a inversão de acorde, tá? O acorde é formado por tríades Os acordes mais simples, tá? Por exemplo, eu vou explicar no de Dó maior Que é o acorde mais fácil Só que nas teclas brancas O acorde de Dó maior é composto por Dó Mi Sol Então eu tô usando a seguinte digitação, ó Dó, dedo 1 Mi, dedo 2 Sol, dedo 3 E eu repito um Dó Com o meu dedo 5 O meu último dedinho aqui Só pra preencher mais o acorde Ele poderia ser só aqui Mas eu tô fazendo aqui também, tá? Você vê que o meu dedo 4 Não tá sendo usado Eu tô percorrendo Dó Mi, Sol, Dó Esse é um acorde de Dó maior Mais simples, tá? Sem inversão Nesse acorde eu posso fazer duas inversões A primeira inversão é Em vez de começar em Dó Eu vou começar no Mi Então vai ser Mi, Sol, Dó A segunda inversão É que em vez de começar em Dó Em vez de começar em Mi Eu vou começar em Sol Vou pegar Sol, Dó, Mi Tá bom? E essas inversões Pelo menos pra gente que tá começando Podem ser consideradas só mesmo como atalhos, tá? Por exemplo, imagina uma música que tem Dó, Fá e Sol Eu não preciso tocar Dó aqui Fá aqui Sol aqui Veja que eu mandei muito Eu demorei a tirar meu dedo do Dó que tava aqui Pra colocar em Fá que tava aqui Eu posso muito bem fazer o Dó aqui Na terceira inversão E usar o Fá O sanfoneiro nesse momento tem que ser preguiçoso, tá? Ele não pode movimentar demais a mão dele Se esforçar muito Isso é uma lei, na verdade, pra todos os instrumentos A lei do menor esforço Qualquer dia eu posso falar mais sobre isso em algum vídeo Se alguém perguntar aí, se alguém quiser, tá bom? E curiosidade pra vocês Essa inversão também existe lá nos baixos, tá? Mas, por enquanto, pra você que tá começando A sonoridade é imperceptível Não se preocupe com isso, tá bom? E agora respondendo a pergunta do Adhemar Fernandes Ele viu que no Dó Eu tava usando Dó, Mi, Sol Com os dedos 1, 2, 3 E ele viu que quando eu expliquei Sobre a primeira inversão Que eu falei bem rápido Eu usei em Mi, dedo 1 Em Sol, dedo 2 E em Dó, dedo 4 A pergunta é Por que eu não usei o mesmo dedilhado? Por que eu tava aqui com 1, 2, 3 E aqui eu fui pra 1, 2, 4 Mas olha o que que acontece Em 1, 2, 3 Eu tinha entre os dedos 1 e 2 Uma tecla Eu tinha a tecla Ré Entre os dedos 1 e 2 E entre os dedos 2 e 3 Eu tinha a tecla Fá Ou seja, uma tecla Então eu tinha Dó Uma tecla fora Mi Uma tecla fora Sol Quando eu fui usar a primeira inversão Eu tenho o Fá Entre os dedos 1 e 2 E entre os dedos 2 e 3 Eu tenho duas teclas São Lá e Si Por isso Se eu colocasse os dedos 2 e 3 aqui Eles iam ficar muito abertos Ó Posso usar esses dedos? Posso Eu consigo Ó Mas não fica muito legal Eu não vou ter agilidade desse jeito, tá? Mas vale lembrar Que essa digitação é minha Foi eu que adquiri Com o tempo Com a prática Tá bom? Eu não tive um professor Pra me falar se essa é mesmo a melhor forma Só que assim como eu Você mesmo vai descobrir Como seus dedos ficam mais confortáveis, tá bom? Pra quem não assistiu ainda esse vídeo Com todos os acordes maiores e menores Eu vou colocar ele aí no final do vídeo Um quadradinho, tá bom? Vai aparecer aqui do lado em algum lugar Só você clicar e assistir Vê como que eu tô usando a digitação lá Tenta adaptar pra você Vê se fica bom E se não Você acha a sua forma mesmo, tá bom? Agradeça ao Ademar Por deixar essa dúvida aí nos comentários, tá? Muito obrigado Respondi sua pergunta Tirei sua dúvida Ficou legal? Se não Pode perguntar aí de novo Que a gente tenta, tá? Qualquer coisa Deixa seu número aí nos comentários Pra mim Eu te chamo no WhatsApp, tá? Que aqui não tem cerimônia não Pode mandar aí E se você tiver qualquer dúvida também Pode deixar aí nos comentários Que eu vou responder com certeza, tá bom? Esse foi o primeiro vídeo dessa série Que inclusive eu acabei de inventar aqui Chamada Batalha Responde É pra tirar dúvidas de vocês Que deixaram aí nos comentários mesmo E se você gostou Deixa um like Se inscreve nesse canal Que vai sair muita coisa boa ainda, tá bom? Obrigado Aqui é Lucas Batalha Sanfoneira Esse foi mais um vídeo E um grande abraço